O Brasil está aí, com Rosângela Santos, raia de número 4, ela que entrou com o tempo com a marca de 11 segundos, 26 centésimos. É a final dos 100 metros rasos, a prova nobre do atletismo. Está aí, Bárbara Pierre dos Estados Unidos, essa é Inestrosa, Inestrosa, que tem a marca de 11 segundos, 34 centésimos. Melkis Casabona é a próxima. Está aí, Inestrosa, que tem a marca de 11,41 no tempo de qualificação. Rosângela Santos entrou com 11,26. Essa é a cubana, Melkis Casabona, 11 segundos, 31 centésimos. Vale ouro nessa prova que é a fita azul do atletismo, a prova mais rápida. E Ana Cláudia Lemos da Silva do Brasil, ela qualificou com 11,46, mas tem a marca de 11 segundos, 15 centésimos. A última vez e única que uma brasileira venceu essa prova foi Esmeralda de Jesus Freitas, em Caracas, 83. Ela venceu as norte-americanas em Caracas, Ana Cláudia e Rosângela aí tentando a medalha de ouro nesta prova. Vale lembrar que Laverne, essa que está aparecendo das Ilhas Virgens, participou das Olimpíadas e tem a marca pessoal de 11 segundos e 13 centésimos. É, rapidinho, 12 segundos de prova que podem definir a medalha de ouro desses jogos pan-americanos entre as mulheres. Aí a tensão de Barbara Pierre dos Estados Unidos, as norte-americanas sempre com muita força. Estados Unidos que já competiu até com Evelyn Ashford em Porto Rico, 79. Tá aí a Rosângela, a brasileira que está na raid número 4. Final Pan-Americana ao vivo aqui na Record, Guadalajara 2011. Vamos ficar atentos, raia 4 e raia 8, onde temos duas brasileiras disputando o ouro desses jogos pan-americanos. Valeu a largada, olha a saída. A brasileira Rosângela ficou, Ana Cláudia está crescendo na prova, Barbara Pierre dos Estados Unidos em primeiro. Bárbara Pierre e Ana Cláudia tentando a chegada, mas as brasileiras não chegam nas primeiras colocações. Vale lembrar aí que o resultado foi impressionante na Rosângela Santos. Rosângela é ouro, 11 segundos, 22 centésimos. Ela foi no bloco. Ana Cláudia ficou, Rosângela repete o feito de Esmeralda, Jesus Freitas Garcia, ela repete o feito da Esmeralda. Fatura a medalha de ouro aí, faz a festa Rosângela, 11 segundos, 22 centésimos. Tchau, Rosângela.